Eu conhecendo os pais do Anthony e do Yuri, criado pela Camila-san Vou deixar esse personagem vir aqui, se você for o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário Ih, tá alguém chegando, tocaram, na verdade, acho que ligaram o telefone Alô? Mãe? Como é? Não desliga Ih, desligou É... Aconteceu alguma coisa? Meus pais vão vir aqui amanhã E falam juntos É... Aí não E agora? Temos que falar com a Camila Camila! Eita Oxi, pra que tanto escândalo? Camila Por favor, me escuta Meus pais e os pais do Anthony vão vir aqui amanhã Ah, muito legal Finalmente eu vou conhecer os pais dos meus namorados Cacau, eu admiro muito, mas você não entendeu Meu primo mora com os meus pais, ele com certeza vai vir também E como eu e o... Conheço ele, vai tentar retirar de mim Bom, meus pais são assim como eu era, mas eles matam Pessoas especiais Nossa E por isso que a sua espécie é muito rara Meninos Não precisam se preocupar comigo Eu sei que estarei protegida com você por perto Será? E agora será que vai dar tudo certo? Que namorada mais cuti-cuti Quero cafuné Na manhã seguinte Acho que é o dia que os pais vão chegar Tô um pouco apreensiva do que vai acontecer com a Camila Me achará Eita A mãe deles todos Mãe, pai e o William, a prima Pai, mãe Ai, chegou a Camila Perdão pela demora Uma tríbida Tríbida Acho que é assim que se fala Uma mimada Quê? Vocês não vão encostar nela Por que estão defendendo essa mimada? Em primeiro lugar Mãe, ela não é mimada só porque usa rosa Em segundo lugar Ela é a nossa namorada Como assim, namorada? Vocês não veem que ela só quer nosso dinheiro? Eu nunca namoraria alguém por dinheiro E sim pelo amor Gente, chegaram Julgando ela Que coisa horrível Tadinha Vai lá com ela, Anthony Eu cuido daqui É Escutem bem Mãe e pai Vocês não vão encostar nenhum fio sequer do cabelo dela Por que ele não quer que vocês se aproximem dessa tal de Camila? Bom, há muitos anos estamos procurando uma tríbida especial E se a gente encontrasse ela nos daria um poder imaginável Inimaginável E assim a gente foi matando tríbido por tríbido para encontrar esse Meu Deus Poder Então essa é a razão pelo que os tríbidos hoje em dia são tão raros Sim, mas tem outra questão Aquela menina É a tríbida especial Meu Deus Então quer dizer que Ela pode deixar nós cinco as criaturas mais poderosas de todo o reino mágico Minha nossa Agora vai todo mundo caçar ela Mas como nenhum de nós três temos poderes de demônio Não seja por isso Gente, esconde ela pelo amor de Deus Eles estão tramando isso, nem estão sabendo Como tá, Camila? Ela tá melhor Só tá trocando de roupa Eu tô muito preocupado, cara Eita Principalmente por causa do meu primo Vai dar tudo certo Fica tranquilo Tomara, né? Já pensou? Não se preocupe, Lobinho Vampirinho Gente, vocês estão aí se beijando O pessoal lá fora tá tramando Pode ir lá fazer o almoço que eu deixo O pessoal lá fora tá tramando Toda uma arquitetura Tônica Acaba com a Camila, gente Vão lá fazer alguma coisa Tô ficando opreensiva Agora é só encostar a mão na nuca daquela menina e pronto Camila fazendo almoço na cadeira Gente, que perigo Guarda a cadeirinha O bom é que ela tá plena Meu Deus, chegou todo mundo Anthony, vem cá agora Você bebeu meu todinho? Tá, depois eu te compro outro Eu pensei que ela ia pedir ajuda Ela não viu O Anthony está meio estranho Ai, que susto, gente Eu vou ver o que o Anthony tem Com licencinha Nossa Tá acontecendo alguma coisa, meninos? Sim, tá É que esse cara que me beijou Me beijo de novo E sumiu E eu? Pelo menos os pais não estão aí mais Sumiram Ah, a lasanha tá pronta E os dois do cara ali, véi Meu Deus Gente, será que os pais esqueceram? Tomara que tenham esquecido dela Mais tarde Mô, eu e Yuri vamos sair Mas já já voltamos, tá? Aonde vocês vão? Eu vou comprar algumas coisas E eu vou comprar o seu todinho Tchau, meninos Amo vocês Oxi De novo não O que tá acontecendo? Eita Meu Deus Eles cercaram ela Ela de novo não Eita O que tá acontecendo? Você está bem? Não A reversa dela Será que ela que vai salvar? Há quanto tempo, não é Camila? Muito tempo, Camille Eita O que você quer? Você já sabe Você acha que eu vou te deixar sair depois de tudo que você fez? Foi eu que paguei por tudo O que será? Você sabe o quão difícil é ficar uns dois meses na cadeia com 13 anos de idade? Nossa Eu sei o que eu fiz Mas tudo o que eu fiz foi por você Por que você quer sair? Você já sabe Eita, pessoal lá fora Você já sabe das intenções deles, né? E você não vai fazer nada Você sabe muito bem o porquê de eu não ser assim Não, mas... Graças àquilo você é muito frágil Mas o Anthony e o Yuri vão me proteger Eles estão presos em um lugar Não consigo localizar Você não vai sair Sinto muito, mas é para o seu bem Eita Teve toda uma DR ali E a reversa vai conseguir sair para proteger ela Ora, ora O que nós temos aqui? Já que vocês querem brincar Vamos brincar Meu Deus Você é o primeiro Nossa Para com isso, por favor Não, você tem que entender que ele quer acabar com você Nossa, gente Eu tenho que pedir ajuda E o Yuri e o Anthony Eles estão presos nos mesmos Como eles foram para ali? Não dá para se teleportar Yuri Anthony Camila E agora a Camila deve estar enrolando o perigo Eu posso tentar nos tirar daqui Mas eu preciso de ajuda Eles se uniram Camila, desculpa Me larga, Anthony Eu mandei me largar Nossa, ela conseguiu derrubar todo mundo Me desculpa, Camila Meu Deus O desastre, meu pai Bom, voltou todo mundo, pelo menos Camila Me desculpem Ai, ela vai desmaiar Depois disso Os pais do Anthony e do Yuri foram embora Um pouco assustados e confusos Me mesmo, o Anthony e o Yuri Sabiam explicar o que aconteceu Acho que nem deveria ser explicado É Gente Mais tarde Ela acordou Eita Eita, o que está acontecendo? Ela está machucada O que aconteceu, cara? Ela lembrou de alguma coisa da infância, gente Nossa, que reviravolta essa história Como vocês viram Os pais deles ali Queriam acabar com ela Porque ela é tipo Uma pessoa rara, né Como eles disseram Um tri-híbrido Acho que é assim que você fala Só que ninguém sabia Que ela tinha uma reversa dentro dela Escondida ali Meio que adormecida E acordou do nada Para salvar ela E quase que acaba com todo mundo Mas os meninos conseguiram voltar Ela conseguiu voltar também Em si, né Mandar a reversa embora E tudo ficou bem Só que ela lembrou De uma questão Que aconteceu no passado E como vocês viram Encerrou dessa maneira ali Parece que ela sofrou alguma coisa ali Quando era pequena Enfim, bem triste Mas, meus amigos Sério, eu gostei demais Da história De todo o enredo Tudo que girou Espero que vocês tenham gostado também Não esqueça de passar no canal Da minha chará Camila Lembra que está aqui no primeiro Como está fixado Vou deixar para vocês lá Que é muito importante Deixa muito like Se inscreva no canal Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos que assistiram E até o próximo vídeo Fui!